As descobertas ao alcance das mãos e da boca, com o toque, o tato e o paladar, é que eles identificam as novidades que os cercam. A alegria de aprender e a satisfação de experimentar o facílio das letras, números, disposição, energia e uma vontade incrível de fazer do mundo inteiro um lugar só deles. Acompanhar cada fase do desenvolvimento de um filho é o mesmo que reviver o que se aprendeu há anos, de um jeito muito mais emocionante. O novo ninho fases, o primeiro passo para as descobertas, um passo importante para o aprendizado, um grande salto para as primeiras aventuras.